Olá pessoal, tudo bem com vocês? Chegou a vez da mini carinha de Papai Noel. Só lembrando para vocês que essa carinha dá para fazermos como porta guardanapo. Eu própria fiz para as alunas, fiz várias e já fiz porta guardanapo, tá bom? Então tem essa outra opção. Eu vou dar uma breve explicaçãozinha nelas. A da esquerda, lá com o olhinho colado, eu fiz. Colei o olhinho e as pecinhas são todas coladas e o que foi, foi só caseado em volta. Eu vou aproximar para vocês verem bem, ó, que lindinha ficou. Quero só esclarecer, ou melhor falar para vocês uma coisinha. Dá para ver aqui, ó. Estão vendo uma sombra na carinha em cima do nariz? É blush, tá bom? Eu coloquei blush da maquiagem da gente. A direita é a carinha toda bordada máquina. Ela também está com blush e bem em cima no capuz, a direita, vocês vão observando que ela não está caseada. Por que não? Porque é por ali naquela abertura que eu vou fazer o enchimento da pecinha, certo? Ó, aqui embaixo a carinha montada, parte frontal à esquerda e a direita é a parte de trás da carinha. Um pouco mais cá direita, estão vendo? Ó, são as peças que é usada na carinha. Aqui eu estou apresentando para vocês o que fica peça na frente, peça atrás, isso vocês vão perceber. Então, espero que isso esclareça para vocês, o importante é isso, tá bom? Um abraço e até em outro momento. Tchau, tchau. Um beijo a todos. Tchau, tchau.